A bica na giratória Chegamos com os dois pés na porta Bode de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca A bica na giratória Atenção! Esse conteúdo é retratado dentro de um jogo E tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real Isso é tudo ficção Salve, salve, rapaziada Estamos iniciando mais um vídeo tão pesado aí pra vocês, certo, meus parceiros? Já vai deixando like no vídeo, inscrevendo no canal Não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações Demorou, rapaziada? Os mandraki tá no vale, né? Já começamos daquele jeito Passando a mexinha no jetão, rapaziada E já vamos levar ele pra mata ali, meus parceiros Que o bagulho tá como? Pocano, rapaziada Tá pocation, certo? Então, mano, confere aí se o sininho do canal tá ativado Se você já deixou o like E fortalece daquele jeitão, meus parceiros Ó, 29 30, já era, filho, na nossa Lembrando vocês que as informações da cidade estão aí na descrição Pra quem quiser tá entrando, certo? O canal da rapazeada que tá gravando com nós também tá aí na descrição Demorou, rapazeada? Passa lá Calma aí, cola, cola, passa Calma aí, tem um fuscão aqui, ó Tem um fusca aqui no bagulho aqui Fusca? Dos novos? Fusca dos novos? Nossa, travamento da pecha, rapaziada Vai, vai, pilotinha Você é seu? Vai, vai, vai Alguém já gruda a moto aqui, ó Ei, Matheus, cadê as mixas, rapaziada? Não tô vendo você mandando? Moiado, filho Moiado, eita, mano Vai, 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 parça Calma, ouvir Tá aberto, né? Ó, tem que ser assim, ó Tá vendo? Ninguém vê nada, tio Rádio? Tá com o pilotinho minha rádio Pega com ele depois Vambora, meus parceiro Fusca vai vir pra nossa, hein Acompanha Vai rápido, vai rápido Tá com antes aí Faltar pouco já Boa, boa, vai Vai dar pra mata? Vambora Boa, vambora, filho Receba seu doce Não, vai dois em cada E volta com quatro Esqueça Vamos guardar na mata já Furado, hein Mas qual mata? Não vai deixar esses caras Naquela Náutica não deixou a outra lá Ah, já sei lá em cima, né? Vambi canela mesmo Lá em cima, lá em cima Encosta, encosta Cara, é lá em cima Lá em food Cola, cola Ó os caras seguindo aí, ó Segura, segura Freia todo mundo, freia Parece que é o Kevin Não, é o Kevin Ixi, mas ele tá lá com o Zé Povinho Tá levando o Zé Povinho na mata, tio Quem é ali? Entra lá, parça Vai lá, vai lá Carro não entra Carro não entra Vamos mesmo É o Kevin? É Ô, parça Mas ele tá levando o Zé Povinho na mata, viado Vambora Buscão dos lovos Quem que é esse mano da garupa dele aí? É Sport Nossa, rapaziada O bagulho berra, mano Trazer cara diferente na mata O bagulho é louco, mano Bora, bora, mano Sai daí, parça Vambora Bora, vamos deixar Vai ver Não, calma Qual que é o Zé Esse mano aí? Vambora, parça Mais foda Vamos lá pra mata Lá atrás da lojinha Lá Buscando aqui Tá meio furado, hein O bagulho tá complicado aqui Ô Presta na Jackson Nossa Quase mata o cara Eita Vai lá pra eu tirar aquela mata Acho que era ele, não Ô Mas você não falou com ele? Ele não tava saindo Não, eu falei Mas é uma voz estranha, viado Acho que não é ele, não Ah, parça Tem que falar, viado Tá arrastando, mano Os caras Ô, parça Você está louco, mano Foi, viado O Matheus foi lá Falar com os caras Mas falou que a voz não saiu E deixou os caras lá Oxi Ah, então Cadê você aí? Calma aí, Austin Tem uns caras aqui Descendo de a pé Os caras Nossa, já era, parça Você tá parado É o que é vão mesmo? Certeza? Ah, deu ruim Os caras atirando Os caras estão atirando Você tá onde? Vou matar eles aqui Pera aí Você tá aí? Eles estão atirando Da onde? Quem tá atirando, parça? Tá tendo troca Atire Tem alguém tomando tiro? Um cara morto aqui Já pega eu aqui Pega eu aqui Alô, alô Fica afim, tá, rapaziada Vai, pega esse cara aí Pega esse cara aí, parça Que carro? O cara tá dando fuga Com a nossa moto lá Pode parar Eu vou pegar a matante Nossa, morreu, rapaziada Logo roubaram a mata Achei Tá subindo o sentido do banco central Pega e fuzila esse cara Só não sei se é ele Ah, eu quase peguei ele Não, não, ele não Ele tá por onde, Sport? Tá aqui na Vila do Chaves A moto quebrou aqui Ele tá na Vila do Chaves? Cadê? O mano tá na Vila do Chaves, velho? A camiseta da Lacoche, rapaziada Onde? Tô indo de cá aí Busca vocês aí Calma aí, calma aí, calma aí Vai pegar em mim, caralho E aí, Sport? Oi, parceiro Tô aqui na Vila do Chaves Tá uma trocação da porra aqui Matamos, matamos Vem um Zé Povinho, um polícia aqui Matamos um polícia também Mete em marcha, mete em marcha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse daqui da Lacoche? Mirou a arma da Lacoche? Vai embora, vai, vai Vai embora Aqui em cima aqui, ó Vai aqui em cima aqui, ó Cê é louco, rapaziada Que salseiro, mano Mano, já Pera, para ali na mata Vou pegar as motos Vamos trocar de lugar já Tava logo os dois saindo Por causa do moto Mano, vamos deixar aquela lá No do motoclube, sabe? Do motoclube lá Aquela garajinha Esse cara aqui, piloto O que eu tô? Entoca lá de novo? Vai entocar lá também Vamos lá Pode parar, vamos lá Hoje em marcha, rapaziada Bora Cê é louco Quase deu o bolete Foi livramento, rapaziada Nossa senhora Ô, pro outro lado, pro outro lado Calma aí, vamos pra você Que a gente vai voltar pras mixas, certo? Só precisamos em tocar essas motos, mano Porque já deu ruim logo de começo Cê já viu, né, mano? Zé, por onde? Motoclube? Vamos em tocar no motoclube ali Fechou Cuidado pra ninguém ver O bração que desceu rolando tudo aí Ó, teu mano vindo para em mim já aqui, ó Ih, ó o Matheus Caiu tudo aí Já mandei um nele pra ele ficar Nem guarda aí não, parça Tem um Zé Povinho ali do lado ali, ó Calma aí Tá mandando um chumbo em mim, já Não, eu tô tirando É você, piloto? Tá tirando no cara Pegou em mim, já Pegou na roda do cara Pô, o cara Toma uma tira Ainda vem pra cima de nós Ainda, mano Vê se pode isso, mano Dona, tira pro cara sair fora O cara tá vindo ainda, rapaziada Ah, mata esse cara aí, parça Já era, mata mais não Mata mais não Não, espera, espera, espera Deu bala pra caramba Segura Vambora, vambora Vocês guardam aí, Matheus? É, calma aí Cadê? Ele falou que se matar vai dar DV Quero ver, já Ó, nós aqui, ó Cadê vocês? Ô, quem que é esse mano atrás de... Quem que é esse? Vou descer, vou descer Vamos ver se ele vai seguir Vou descer Já era, desce aqui, desce aqui Mata mais não, mata mais não O cara fica seguindo Olha lá, rapaziada O cara tomando tiro Ainda fica seguindo Forçando o viável Olha lá, ele se rendeu, né? Não, ninguém quer render ele Vambora, vem Olha aqui, pilotinho Já sei, ó, a mata aqui, ó Vou deixar a moto aqui Não, não Entra aqui, não Entra aqui Dá ré de carro, pessoal Desce aí, desce aí Que travou Passar um kit, né? Passa aí Já era O cara tomando tiro Quer vir pra cima ainda, rapaz Leva mal não, mano Isso aí... Isso aí tá errado, parça Vou nem levar a moto dele Que eu não quero, mano Nem leva a moto desse cara aí, não, parça Deixa a moto dele aí Você tá onde? Você tá onde? Sabe aquela mata lá da casa? Ô, vai vocês dois em uma moto, parça Guarda aí atrás, hein? Guarda aí, guarda aí É, deixa Matei um Matou? Boa Matei Bora matar, bora matar É, matei Bora matar os caras, viado Tô sem munição, piloto Mas dá pra matar Deixa eu descer, deixa eu descer Deixa eu descer Desce, desce rápido Aonde, viado Conflito, hein? Vai com a VT tá aqui comigo Matei um, viado Matei um Ali, ali, ó Fica em volta da viatura Pra ele não descer Fica em volta da viatura Matei, matei Matei outro Tem um dentro da viatura aqui, ó Rende ele aqui, ó Dentro da viatura Vai, desce da viatura, ô seu frog E se rende Desce da viatura e se rende Vai, tio Vem, 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 parça Aqui na viatura Desce e se rende Mostra não, mostra não Joguei o capuz nele Joguei o capuz nele Joguei o capuz nele Vai, frango Cadê você, ô, Matheus? Cadê vocês, parça? Tamo aqui, ó Tamo aqui, ó Cola aqui na viatura aqui, parça Cola aqui e volta aqui Fica aqui que ele vai descer Ah, não Ó o vilão, ó o vilão E aí, vilão Desce do bagulho que você perdeu, vilão Vai, ruim, já jogou logo o capuz Você perdeu, parceiro Agora chegou só a vez de morrer, tio Esporte descontrolado Joguei logo o capuz Chupa bala, chupa bala agora nele Não dá, o bagulho é Fura o pneu, fura o pneu Já tá furado, já Já O vilão descontrolado, rapaziada Chegou essa hora, vilão Já era, vilão Aceita Desce que você não vai morrer, tio Desce Ele tá descontrolado Ah, mano, Steve Ó o vilão Tô descontrolado É, vilão Chegou essa hora de morrer, vilão Desce do bagulho, tio Vai morrer, rapaz Tá descontrolado, tio Você viu? Joguei logo o capuz E aí, vilão Você morreu agora, vilão Já era pra você, parceiro Calma aí, calma aí Calma aí Dá licença aí, piloto Dá licença aí Agora chegou essa hora Ixi, eu ia algemar ele Vambora, vambora, piloto Vambora, vambora Nossa, algemei ele Vambora, vambora Ô, piloto, algemei ele Nossa Nossa Vai, vilão Ai, frango Desce que você perdeu, parceiro Desce, já Mano, nem pra ele descer, mano Pra mais matar ele, ó Fica esperto Ué, tudo descontrolado, velho E aí, vilão Você perdeu, vilão Vai morrer pra nós Já era, fio Tô com seis munição, piloto Tem, tem aí, tem Vai quebrar, bíblia Você tá aqui no mesmo lugar No motoclube Mas tá em frente ao cassino É, em frente ao cassino Motoclube, motoclube Você tá levando uma com ele, velho Vai, vilão Desce do bagulho, vilão Ih, quitou Quitou, mano Ixi, calma aí Deixa eu ver se a viatura tá aberta Deixa eu ver, deixa eu ver Quitou, parça Quitou mesmo? Quitou aí a armadilha Ah, não Calma aí Que eu vou morrer Logo o kit na viatura Onde ele tá a viatura? Tipo, ele aprende que não é assim Polícia quitou, parça Frangão Ia morrer na mão dos Draki Aí, rapaziada Polícia saiu fora Nossa, nós ia render ele bem ali, mano Tinha nem o que ele fazer É, macho Meus parceiros Trampão feito, certo? Vambora Que a viatura tá na mão do Neurose Na mão da... Na nossa mão, tio Na mão dos caras certos Nossa Nossa Ô, bagulho E a viatura é boa, hein, viador Vamos ver um lugarzinho Lá no iFood, lá Será que vira? O piloto Cinco polícia Cinco? Cinco O cara tá atrás de você, viador O cara tá seis Tá atrás de você, viador Tá não, tá não, parça É eu É o piloto Nossa, você é louco Como faz pra ativar o barulho? É o out Mano, tá acabando logo a gasolina desse carro aqui Vamos pegar o... O que tá na coisa aqui agora é o comandante pilotinho Comandante pilotinho Nossa, aqui é uma moto aqui, ó A M3 Nossa, é o deuroso Cola aqui que nós vamos pegar uma moto Ou um camara aqui Viatura, já Outra viatura? Dá nada, né, roubar de viatura, né? Isso é louco, deixa aí, ó Vamos de camarão Vai abastecer aqui, rapidão Muro Bora, bora, bora Deixa lá Deixa aí, deixa aí Só desliga a sirene Ah, só porque eu queria fazer uma avação Lá é louca, rapaziada Passar um kitzão, monstro É macho e boa, rapaziada Se você tá curtindo o videozão Fortalece no seu like, certo? Comenta bastante aí E é macho e boa, meus parceiros Vambora Bora, 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 bora Pera aí, o Kevão O Kevão tá colando também Demorou Nossa, deixou o bagulho ligado, velho Se foda, galera Nossa Ah, tá suave, deixa aí O barulho da sirene M3 Isso aqui mesmo Já manda Manda lá O bagulho é louco, rapaziada Esse bagulho não tá trancado, né? Ah, não Se tivesse aberto ia estourar Abastecer, velho Ela tá mandando um M3 Eu vou lá desligar a sirene Pera aí Opa Ó o carro derrapante Dá uma bichinha, hein? Vou deixar o camarim Ainda vai de MT, rapaziada Marim, esse vídeo tá salserando tudo, hein, rapaziada Meu Deus do céu Falar pra vocês que tá tendo uma trocação de tiro danada aqui, mano O bagulho tá louco Desligar isso aqui Que o pilotinho é louco, mano Deixou o bagulho ligado Vamos voltar ali na M3 Peguei, ô piloto Ixi, tem gasolina Sem gasolina? Ixi, mano Só que eu ia falar que tá na mão Tá no zero Tá no zero, zero Tá no zero, no zero Caramba, cola aí Vamos de camalho, então Vamos aí, vamos aí Vamos de viatura logo Já pensou de viatura? Eu tenho coragem, parça Vamos, vamos Não, melhor não Eu tô suave Hoje eu tô suave, né? É, hoje tá É melhor não tomar um bão hoje, não, né? Entendeu? Deixa pro outro dia Nossa, já Cuidado, ô boca aberta Vambora Cadê vocês, viado? O Matheus tá embaçando a minha aqui Porque eu quase batei ele hoje Ixi, meu gemou, parça Eu te algemei, viado Tirou? Tirou Eu acho que tirou? Tirou, tirou Tem que passar aquele kit lá Onde você tá? Tirou, tirou Tirei não Tirei Ixi, porque tem que ter isso do carro, viado Calma aí Tá vendo aqui no posto? Tirei, eu gemo agora Atirei Pera, atirei o piloto Já deixa eu mandar um kit no camarão Tô doido pra roubar alguém, mano Passa o kit aí já Não, não Passa o kit Passa o kit Calma, meu parceiro Só saquei a arma Tá em choque Não caga não, hein Não, eu Tá em choque Ou é o cara aí Tá em choque Sou eu Queimada Sou eu Quem é? Quem é, meu parceiro? Suave? Aí sim Tô doido pra roubar alguém A mão tá coçando Aí, ó Chegou a Mercedes Não vai ser essa mesmo Aí, ó Essa? Tá algemado aqui, pilotinho Tá algemado, parça Rende a Mercedes ali Passa Vocês dois aí, ó Vai lá, vai lá Vai lá Antes que ela sai Vai lá antes que ela sai Tá sem gasolina? Dá nada Vem, 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 pilotinho Desce Se você tentar atirar em um Você vai morrer pro outro Você sabe, né? É, agora é nóis Ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de perdão Vai embora, tio Vai embora Já é Mercedona na nossa, tio Vai ter que abastecer Coloca um gás Só pra chegar ali na mata Nunca foi tão fácil Mano, tem que sacar o dinheiro Tem que sacar o dinheiro Eu tenho Tem que sacar o dinheiro Vai no Camaro Vai no Camaro Aí, esses caras Tá logo armados Esses caras Tá logo armados Quem tá armados? Ele logo falou pro mano Ele logo falou pros mano Sai daí, viado Sai daí Sai daí, viado Eu tô ganhando as ideias Calma aí, tô só de olho Rapaziada Tô só de olho Tô ganhando as ideias Calma Não tem como matar, não Tem como matar o piloto, não Calma Tô só de olho, meus parceiros Nossa Puta merda Eu não fiz isso Deu ruim, rapaziada Deu ruim, mano Tá suave, meus parceiros Vambora Espero que vocês tenham gostado Do videozão Que foi salseira no tudo Rapaziada Teve uma trocação danada Certo? Quem gostou Tamo junto Deixa o like Se inscreve Ative o sininho Para receber as notificações E é mais, meus parceiros Até o próximo videozão Falou E fui Quer roubar meu brilho Quer levar meu pijentinho Menor não se abale Deus não desampare Nós tá piquituezinho Voando só de jatim Partiu pro outro baile Opção de traje